Música Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. E está começando mais um Nerd News. Então vamos ver as notícias da semana. Death Note é banido na Rússia. O Tribunal Distrital de Kompisniks, caraca que não é difícil, determinou ontem, dia 20, a suspensão de Death Note e Inuyashiki, de dois sites no país. Enquanto Tóquio Gol foi banido de um site. A agência estatal de notícias, Hia Novisti, esclareceu que as proibições na internet são restritas apenas aos endereços informados, apesar de serem específicas para determinados sites. As proibições dos animes estão estudadas caso a caso, pela agência de censura Roscomandzor, com vista a estender o bloqueio das séries para todo o país. Há uma campanha de pais russos pela proibição de Death Note desde 2003, depois do suicídio de uma adolescente que colecionava os mangás da saga. Na época, a mídia de São Petersburgo reforçou a ideia de que, além de ser uma fã de Death Note, a adolescente se matou pulando de uma janela vestida com uma camisa branca e gravata vermelha, a roupa favorita do Light Yagami, o protagonista da franquia. Bom, a minha opinião sobre isso é que isso é ridículo, isso é uma obra fictícia, e as pessoas têm que aprender a separar ficção de realidade. E mesmo assim, não tem prova de que foi Death Note que causou o suicídio da garota. E o que a mídia fez com a morte da garota foi só desinformação feita, provavelmente, para fazer os pais desses jovens assistir os lixos que passam na emissora delas. Igual aqui no Brasil, quando um jovem mata alguém, por exemplo, põe a culpa no videogame. E também igual a essas feminazes que ficam falando que se você ver uma cena etiva, você vira um joão de Deus da vida. Sério, esse tipo de notícia me deixa muito revoltado. Mas vamos para a próxima notícia. Os OVAs de Rohan vão ser dublados pela Netflix. Jojo's Bizarre Adventure é um enorme sucesso no mundo todo. Óbvio, tanto que ele é um dos meus animes favoritos. Por combinar lutas incríveis, referências musicais, situações grotescas e personagens altamente carismáticos. Um deles é o Kishbe Rohan, que é o meu personagem favorito, por acaso. Que ganhará muito em breve o seu próprio anime pela Netflix, cujo trailer tem dublagem em português e acaba de ser divulgado. E assim falava Rohan, ou Two Spoke, Kishbe Rohan no original. O autor de mangás mais poderoso de Jojo sairá da cidade de Morio em viagens pelo Japão, onde encontrará novos inimigos e se envolverá em situações cada vez mais bizarras. O trailer do anime, que também será exibido no Brasil, teve sua versão dublada e divulgada com vários dubladores conhecidos pelo público otaku. Assista! Por que é que eu sou obrigado a passar por todo esse problema? Ela ainda continua lá, até o presente momento. Você sabe por acaso o que é um confessionário? Eu cometi um grande pecado. Termina de levar tudo em até uma hora, porque eu quero ir cedo pra minha casa. Eu vou voltar no momento mais feliz da sua vida. Eu vou voltar! Ele, mas ele quem? Me explica quem ou o que tava lá. Vai pra casa! Desce o impulso? Seres humanos não podem se grar assim depois de mortos. Só aí eu posso cuidar de você assim pra sempre, sabia? Este lado fica em três colinas que não tem estrada pra chegar lá. Mas tem dez imóveis de irmãs. Estou à disposição dos senhores para guiá-los pela propriedade. As duas maneiras são apenas aquelas praticadas 100% corretamente. Não há espaço para tolerância. Um astro do cinema, um modelo profissional, deve irradiar uma aura brilhante até mesmo parado. Esse é o meu apartamento. Desgraçado! Sai do meu apartamento agora! Eu só queria ter realismo no meu mangá. Então me deixo te contar tudo o que eu vi acontecer por lá. Como eu prometi, estou de volta! Porta do céu! Eu quero saber quem é você! Agora eu vou falar a minha opinião sobre isso. Agora sim! Jojo está cada vez mais perto de ser dublado. E pelo trailer, ela vai ser uma dublagem muito boa. Não só achei zoado terem traduzido o nome do stand do Rohan. Mas fora isso, está tudo muito bom! E ainda mais que ele está sendo dublado pela Unidub. O mesmo estúdio que dublou Dragon Ball Super, Mop Cycle e One Punch Man. Animes conhecidos por terem uma dublagem muito boa. Então estou ansioso para ver como é que vai ficar a dublagem tanto do OVA quanto do... No anime, fãs encontram a versão beta de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Encontrou uma versão beta de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Que data de 1997. Da convenção Nintendo Space World que aconteceu no Japão. Segundo o grupo que fez a descoberta. The Forest of Illusion. O cartucho primeiramente tinha o jogo F-Zero X. Mas eles descobriram que ele foi sobrescrito. E originalmente tinha uma demo bem inicial do Zelda para Nintendo 64. O conteúdo foi compartilhado nesta terça. E os fãs já conseguiram recuperar várias informações. Das novas versões sobre a versão. Inclusive alguns poderes e itens que acabaram sendo cortados na versão final. Algumas das coisas que foram cortadas foi uma grama. Uma grama para chamar Epona. No lugar a gente utiliza uma ocarina. Uma espécie de mina terrestre. E itens de notas musicais. A ideia era que Link levantaria uma dessas notas. Cada vez que ele quisesse usar uma determinada canção no jogo. Outros equipamentos encontrados foram. Alguns medalhões com habilidades. E o medalhão da alma. Que transformava o Link em uma fada para que ele voasse pelo cenário. A luz permitiria que o jogador desse um ataque similar às flechas de luz. Enquanto o das sombras tornava Link invisível para os inimigos. A história também seria diferente. Uma parte do texto que foi traduzido. Indicava que a princesa Zelda faria o Link juntar as pedras espirituais. Enquanto ela pesquisava como entrar no templo. Do templo na biblioteca real. E no começo do jogo. Link libertaria as fadas. Incluindo a nave. A cara do... Hey, listen! Da... Da... Da grande árvore Deco. Que estavam presas por... Conta da maldição de Gandonodorf. Coloca controles de movimentos em The Legend of Zelda Breath of the Wild. Os diálogos traduzidos também indicavam que o conceito do... Que o Link poderia fazer os calabouços iniciais do game em qualquer ordem. Algo que foi de fato implementado em... A Link Battle of the Wild e Breath of the Wild. Já era pensado desde aquela época. Gotham Knights tem combate de Batman Arkham reformulado. Bom, o combate da franquia Batman Arkham foi reformulado para Gotham Knights. Novo jogo da DC Comics e da Wonder Bros Games Montreal. A jogabilidade deve... A jogabilidade teve de ser repensada para que o game focasse mais no modo cooperativo. Disse em entrevista ao Game Radar a Warner Bros. Montreal. A desenvolvedora de Batman Arkham Origins. E comentou essa mudança. Reformularemos completamente o sistema de combate para que ele funcione bem no cooperativo. Disse Fleur Mart. Produtor executivo de Gotham Knights. Bom, na minha opinião, eu estou muito ansioso para esse jogo. Sério, eu espero que ele não seja o próprio Saber... O próximo Cyberpunk 2077. Eu vou até juntar meu dinheiro para poder comprar esse jogo na pré-venda. Mas... Então vamos para a última notícia do dia. Dragon Ball Super confirma que existem mais formas do Instinto Superior. Bom, depois de termos diversas formas do Super Sarajin. Foi confirmado que o Instinto Superior possui novas e diferentes formas. No capítulo 68 do mangá de Dragon Ball Super. Whis deixa claro que existe uma forma diferente da que Goku usa atualmente. Tal revelação acontece quando Goku o desafia em um treinamento. A habilidade de dominar o Instinto Superior não é seu objetivo final. Na verdade é apenas o começo. O anjo então diz que a forma que Goku usa é a mais inicial. O que mostra que tem muito ainda para Goku aprender. E que ele poderia demorar eras para chegar lá. Então é isso galera. Esse foi mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho e as notificações. E deixe o like. Então fui!